Oi minhas ladies, oi meus lords, eu sou a Lidy, estou chegando aqui no Suns Club fazendo comprinhas e olha só o que eu encontrei, chegou o Natal por aqui e vou mostrar tudo para vocês. Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que inscrevam-se no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e sigam-me no Instagram. Lá eu sou a LazyLidyPink e vamos lá! E já chegou o Natal no Suns Club, pessoal, vamos ver juntinhas as novidades. Começando pelo Papai Noel extensível, de 1,30m, ele vem nessa caixa linda, linda, linda e olha ele aqui, ele é lindo, gente. A roupinha dele é toda veludada, com esses detalhes, como se fosse feita de tricô. Ele vem com um ursinho amigurumi aí, ó, com protetores de orelha, ele usa luvinhas, muito fofo esse Papai Noel e tá custando R$239,98. E aqui está ele, olha os detalhes, o rostinho. Essa peça, gente, ela é toda feita à mão, então é um produto muito especial, lindíssimo, né? Então a altura é totalmente ajustável pro tamanho de perninha que vocês desejarem. Reduzi as perninhas de Papai Noel pra mostrar pra vocês e olha como fica fofinho, assim, pequenininho. Muito lindo, né, gente? E aqui tem várias luzes de LED, qualquer uma das caixinhas custa R$69,98, todas no mesmo valor, tá certo, pessoal? Então tem um modelo de 100 luzes de LED brancas, né, que faz aquele branco frio, 5 metros e 60 centímetros, de 220 volts. Em outros estados, com certeza vai ter o de 110 volts, conforme a voltagem do estado, tá certo? Então tem um modelo de luz branca, tem também um modelo de luz amarela, né, que é a luz quente. Mesma quantidade, mesma metragem também. E ainda tem o modelo com as luzes bolinha. Olha que fofinhas, que luzes mais fofas. Aqui tem 3,5 metros e vem 50 luzes do tipo bolinha. Por R$119,98, pausa pra esse jogo de ornamentos maravilhoso. Ornamentos mesclando aí o vermelho e o verde, clássicos natalinos, né, e detalhes também no prata. Gente, tem pinheirinho, tem carrinho, bolas decoradas de vários modelos com roco-roco, esses pingos maravilhosos. Itens nevados também. Eu amo esse carrinho levando o pinheiro em cima. Então são adornos perfeitos. Vem 21 peças diferentes. Por R$89,98, tem também uma cortina de LED, um jogo aqui de estrelinhas. Olha que fofura. Tem mini estrelas e também as estrelinhas maiores. Esse item, né, pode ser utilizado em ambientes internos e externos também. E a vida média dessas lâmpadas é de 25 mil horas. Um metro e meio de comprimento. Por R$159,98, tem também a saia para árvore. No estilo mais moderno, né, que está sendo utilizado atualmente, né. Saia feita de metal, pessoal. E ela tem 25,5 centímetros de diâmetro. Olha que linda. Ela tem detalhes vazados, cortados a laser, de cristalzinhos de neve. Pode ser utilizada para ambientes internos e também externos, desde que cobertos, tá. Já que é um produto de metal. Lindo, né, esse tom de vermelho bem bonito. Um vermelho mais fechado. Maravilhoso. E já chegou o panetone da Member's Mark por R$39,98. Ele vem nessa lata lindíssima, presenteável. Gente, que lata maravilhosa. Com essa cordinha retorcida, dourada. Esse cenário de uma cidade nevada com crianças. Coisa mais linda. Tem tanto no vermelho quanto no verde. E são da marca Santa Edviges. O panetone premium, vermelho, ele é o de sabor chocolate. E o panetone premium, do verde, é de frutas cristalizadas. E pessoal, por enquanto, do Natal só chegou isso, né. Setembro acabou de começar. Então, imagino que ao longo do mês vão chegar muitos itens novos. E eu vou filmar o Natal completo pra vocês, tá. Não se preocupem que assim que tiver mais novidades, eu filmo tudo. Muito obrigada por assistir. Curtam, compartilhem. Feliz Natal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!